nós vamos para aquele drama que todo mundo quer saber aquele drama que todo mundo quer ver e não quer ver deixa eu descer aqui mais um pouco aqui que drama é esse Maíra que todo mundo quer ver do que que você está falando vamos ao lançamento mais aguardado aí de hoje para comentar pelo menos para mim a pessoa vamos falar dele gente não viu seven times te amo sete vezes isso me lembra tanto amor e redenção gente me lembra muito amor e redenção porque a gente sabe que lá o Wilson fã teve nove vidas para amar a mesma pessoa né coitado foi tanta reencarnação gostando da mesma pessoa então vamos falar aqui deste lançamento que foi vai ser lançado amanhã né dia 10 de agosto vou fazer reação na segunda-feira Deus quiser e se o ei lançar o episódio drama chinês que vai ter 38 38 episódios de romance o xia drama e fantasia vai entrar aí como nosso drama de fantasia da vez já que as outras aí estão acabando né então acabando pouco aos poucos acho que a quantidade de lançamento agora vai dar uma diminuída por causa que tá acabando verão né então acho que que a gente vai ter vão pegar mais leve pelo menos eu espero é o que esperamos né então vamos lá vamos lá vamos lá a gente tem o queridíssimo de e o x como chocom gente ator conhece se disse não precisa ficar aqui apresentando muito ele ele tá lá no Twin Flowers né tá lá também naquele o tigre a rosa é tigre a rosa é com as a luz e né é o tigre a rosa agora agora não sei mas você sabe qual é né às vezes quando eu esqueço o nome dos dramas né então aqui a gente tem ele como protagonista é mais uma fotinho dele é um querido todo mundo conhece todo mundo gosta gente carimbinho gostoso aqui no rapaz né bonitinho fofo maravilhoso ó fofinho fofíssimo fofíssimo esse aí já é um dos queridinhos da nação dorameira que eu tenho certeza né e vamos lá mais fotinho de armadura a gente olha o nível dessa armadura que coisa maravilhosa adoro armaduras um homem de armadura olha só como ele tá lindo aqui é tínhamos sete vezes tá vendo aqui ó um dois três quatro cinco seis sete aí estão as sete faces do doutor ló nossa que filme velho gente aqui tá as sete faces dos personagens que ele vai ter sete personagens que ele vai se apaixonar sete vezes inclusive uma das vidas dele ele é platinado né porque não pode faltar o platinado né gente daquele jeito se faltar o platinado tem alguma coisa errada e a gente tem como protagonista a yang xiao yue como a xian e um que é a mesma atriz que fez a lenda de chonzi né a querida ou não querida chonzi né sabem que é atriz ela é muito bonitinha aqui ó ela também super arrumadinha super fofa ela também vai ter sete vidas aí olha que bonitinho esse visual visual dela tá bem legal bem a menina da floresta a lá não tem todos os sete aqui mas é aqui tá alguns dos visuais que a personagem vai ter tá vendo aí ó vários visuais diferentes ok parece o peço personagens diferentes vamos dizer assim a gente escala eu tenho um pouquinho gente alguma coisa com um pouquinho olha o pouquinho ali ó vai ter algum pouquinho né os cartazes que gracinha tem um tigrinho ali também ali atrás vamos a sinopse achei as artes desse drama linda tudo com desenho gente né é tudo com desenho é muito lindo sinopse xia e um era originalmente uma nuvem mas foi transformada em uma fada olha que fofa por iu e lao jian e começou a trabalhar no iu e lao pavilhão e foi tratado como um vilão chucon acidentalmente quebrou o leque de xian e um então os dois brigaram e acidentalmente bagunçaram o barbante vermelho o que levou ao casamento dos três mundos é o casamento o imperador de jade sabia sobre o caos e sua punição para eles a gente fizeram treta lá com os fios vermelhos que são os fios que ligam os amores romances né e eles vão ser punidos pelo imperador de jade pela merda que eles fizeram lá no pavilhão agora eu entendi né o imperador de jade sabia sobre o caos e sua punição para eles foi que eles não podiam voltar para o céu até depois das sete vidas de amor e assim sua história começou foram punidos até que ter sete vidas de romance porque fizeram caos nos fios vermelhos gostei desse imperador de jade boa punição tio não conheço você não mas já tô do seu lado sinopse interessante gente aí aqui vai ter os sete casais né as sete versões deles aí como casais olha só que bonitinho tem aqui a versão 1 a versão 2 legal que eles vão ter vários visuais no drama a versão 3 a versão 4 aí ó né a gente vai ficar perdida nos nomes gente imagina quantos apelidos a gente vai ter que dar né e a versão 5 6 e 7 inclusive a sétima ali é o platinado ela tá vendo né ou seja tá aí as várias versões dos personagens aí dos atores para os seus diversos personagens e olha que legal esse drama olha a moto vocês estão vindo a moto gente não liguem tá passando na rua essa hora fazendo um barulho desse querendo acordar a vizinhança pessoal não esquece deixar a curtida na live esse drama é relacionado ao drama love between fire and devil a na já tinha já tinha comentado né que é a mesma escritora mas não é só isso ele realmente se passa no mundo né ali do amor entre fada e o diabo e temos provas disso deixa eu passo a usar aqui o vídeo para vocês verem um vídeo legal que eles lançaram de promoção né aí do drama e deixa eu botar aqui o desktop deixa deixa eu não fazer coisa errada gente agora o vídeo é aqui outro desktop e vamos assistir o vídeo que vocês vão reconhecer alguém nesse vídeo vamos lá o vídeo de divulgação do drama E aí E aí ele patinado gente eles pegam pesado a gente que esses patinados né deixa eu ler um pouco de comentário de vocês rapidão que já juntou muito a verão ele falou eu amo o saio também é seven life é isso mesmo no medonça a toaquinha oba é o tigre e o porco é bem isso né na imortal de será que existe esperança você tá vendo Ana eu trouxe aquela notícia para mostrar para vocês que a esperança é a última que falece né é Verônica agora eu tenho uma vaguinha para ele essa aqui tem que ter vaguinha gente é Alessandra vai ver antes da reação e se eu já sei Alessandra você não só não se segura né então talvez você quase morreu no sete vidas se amando castigo ou benção você já viu que é castigo né foi castigo no imperador de Jade né Alessandra esse ator novo drama Lótus com a série e assim ele ficou no lugar do xan e né que xan e tá com problema lá na coluna dele né eu vi um drama chinês do saio skip a bitch acho ok é isso eu não vi ainda Verônica confesso que acho ele feinho mas eu tenho um apego por ele eu acho que eu sou mais apegada a ele do que achar ele bonito mas ele eu gosto é que eu falo às vezes o ator não precisa ser muito bonito para eu gostar dele basta que ele ele seja carismático por exemplo né Elie skip a bitch é de 2011 com o Sion e Dom Rai esse eu não vi não vi não acho que eu não vi não platinada platinado a Jéssica viu skip a bitch também é muito bom legal aí a Verônica caraca Maíra doutor lá o túnel do tempo lá e do tempo total sessão da tarde quem não viu isso na sessão da tarde passava mil vezes gente eu adoro filme filme velho não é que não é nem questão de idade eu gosto de filme velho eu vi gente ali Chaplin eu acho que ele morreu muito eu nem cheguei a pegar o cara vivo eu acho assim né atuando mas eu vi todos os filmes dele os preto e branco sabe adorava o Carlitos eu tempos modernos adoro tempos modernos morri de rir eu adoro essas velharia gente eu sou eu sou suspeita vamos lá continuando aqui deixa eu passar mais um pouco do vídeo a pena que não tem legenda mas eles estão lindos Gostei do visual eu quero comer não eu tô de tudo já tá o outro oi 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 parece bem o um um lobo com esse tanto de pelo né Elizabeth esse tá na lista é o 10 é nossa Maíra viajou a sete face doutor louça são da tarde que saudade muito sessão da tarde é 10 eu vi no sessão da tarde tinha um outro filme muito antigo que eu gostava acho que é o Simba lembra do Simba e eu adorava o eu sei que tem a versão nova do furo de titãs é que eu sempre gostei dessas coisas de mitologia gente eu vi todos os filmes velhos de mitologia e lembra do Simba o Marujo que era muito velho e muito legal e tinha também o original furo de titãs que eu era apaixonada naquele filme e viu os novos também né Alessandro porque o tigre Edna é eu gosto dela não ela ela tem cara de vilã sério ah meu Deus do céu Verônica tem até medo a ver a Ju afi só sete porque não dez vidas né para que economizar né Cristiane aquele drama com ela a dança da Fênix eu dropei ai meu Deus do céu pessoal não esquece de deixar curtida na live ali é eu sempre lembro dele como rancho ou do romance do Tigre Rosa eu falei certo era o Tigre Rosa né Cris era ela e o Chukai Shen meu Deus Chukai Shen ai saudade do Chukai Shen gente tô louca que ele volte aí para a gente ver uns draminhas dele Girlane boa noite bem-vinda né Ju e lá vem sofrência vai ter sofrência sete vidas gente não vai dar certo todas elas com certeza Girlane já adicionei no meu Telegram né esse eu sei que todo mundo aí muitas pessoas vão ver é Lúmedonça no Divino Destino foram 100 vidas de castigo meu Deus do céu é o 10 o Platinado é o 7 deve ser deve ser a na eu li que vai ter uma vida que eles serão animais por isso os porquinhos a sério ai que legal vamos continuar aqui o vídeo ó quem tá aqui gente quem conhece essa pessoa quem é ele gente olha aí de que drama que ele é e quem é essa pessoa quem sabe olha o que eles fizeram no vídeo de divulgação olha quem tá aqui gente quem viu amor entre o fado diabo sabe quem é esta pessoa Zan Li He como Deus da Guerra na o chip errado do amor entre o fado diabo olha fez aqui uma pequena participação especial no vídeo de divulgação aí do novo drama porque como eu disse esse drama está relacionado ao drama amor entre fada e o diabo inclusive a personagem principal é uma fadinha né é uma fadinha igual era a chá la rua né lado amor entre o fado diabo né é isso aí Alessandra Deus da Guerra aqui dando as caras aqui fazendo uma ponta aqui no vídeo de divulgação viu falei eu tenho provas tenho provas que o drama é relacionado ao amor entre o fado diabo nós temos aqui o nosso querido Deus da Guerra roda o Deus da guerra ele mesmo gente eu usando aqui a verônica meu Deus da guerra tão for fé o próprio gente ele tá aqui provando a correlação aí dos dramas fazendo uma pontinha aí no vídeo divulgação achei maravilhoso esse crossover, já quero. Achei muito legal ele aparecer aqui no vídeo. Vamos ver aqui um pouco mais. Vamos lá. Gente, lembra disso? Lembra desse negócio que ele tá ali com ele? Ai, gente, quem viu o drama? Entendedores, entenderões. Entenderões, falando português mal falado. Entendedores entenderão. Fala direito, mãe. Fala direito. Tá até nervosa de ter visto o deus da guerra, gente. Ele é lindo. Verônica, esse povo sabe fazer propaganda, com certeza. Elizabeth, lindo, ele é lindo. Carimbo gostoso? Ah, é, né, Lu? Carimbo gostoso faltou. Peraí, gente. Peraí que o povo dá o carimbo gostoso. Deixa eu tirar aqui. Papou a carinha dele aqui. Carimbo gostoso. Esse homem, ele é lindo. Ele é lindo de todo jeito. Tô louca pra ver o novo drama o drama dele aí. Tem dois dramas dele que não saem, meu Deus do céu. E a gente querendo ver, né, o drama deste homem. Aqui, a Regina. Zan, deus da guerra, é o próprio. E o Deza, esperando ele com a Estéria U, exatamente. Drama contra ele e tá na censura. Ah, pois é, gente. Eu também tô louca pra ver tanto o drama dele com a Estéria como com a Bailu. E os dramas não saem. Ai, mas tá chegando aí. O dele com a Estéria U já tá chegando aí, gente. Novembro, é, novembro, E o Deza vem o drama dela, eu espero. No Dona China quer nos pirar cruzando os dramas, exatamente. Verônica, Maíra tá até matando o português de tanto nervoso. Você viu, né, Verônica? Tô até matando o português de tão emocionada aqui que eu fiquei, o negócio tá feio. Vamos continuar aqui. Gente, que lão e lindos. Isso que eu chamo de uma participação especial na propaganda. Gente, o deus da guerra, gente. Não, eu preciso dar palmas pra essa participação. Isso é que é um marketing inteligente, né? Porque a gente sabe que o amor entre o fado e o diabo é um grande sucesso. Continuando aqui, deixa eu parar de surtar. Olha o ciúme, olha o ciúme. É, meu. Não tem como não olhar, amigo. Olha o ciúme. Ó, que amigo, gente. Já gosto, já quero. Vou assistir? Sim, e com certeza. Muito legal, né? Ah, me amarrei, gente. Me amarrei nessa propaganda que eles fizeram. Deixa eu ler os comentários aqui que eu pulei pra ler vocês falando do deus da guerra. Abel falando que já vai pra lista, claro. Patrícia, boa noite. Entrando na live agora. Qual o nome desse drama? Patrícia, bem-vinda. Esse drama é o Love You Seven Times, ok? Que é um drama novo que vai sair amanhã, tá? Nosso deus da guerra, carimbo gostoso. Já dei o carimbo gostoso nele, gente. Nossa, gostoso ao quadrado, né? Ao cubo. A Alessandra falou aqui o nome. Aqui, Patrícia, aqui embaixo. Love You Seven Times. A Alessandra já tinha respondido. A Jéssica, o que aconteceu com o Shane? O Shane tá com problema na coluna. Então, é... Mas não é disso que eu vou falar dele hoje. O Shane tá bem, gente. Não, eu não vou falar coisa mal do Shane hoje, né? A gente, se você viu eu comentando do Shane durante aqui a conversa, é porque tinha um drama que o Shane ia fazer, mas esse rapaz que é o ator protagonista aqui vai fazer no lugar dele porque ele não tá podendo fazer cenas de ação por causa do problema da coluna, ele está de repouso. Não é nada... Ele repousando, ele fica curado. Ele só tem que ficar aí uns seis meses sem fazer muita estripulia, né? Jéssica falando, espero que ele se recupere logo. Vai, ele vai ter cuidado e vai se recuperar. Com certeza, né? Alessandra é tribo da lua, amor entre fada e diabo total, né? Verônica Simba, eu amava e tinha medo. Adorava o Simba. Li, acabei entrando nos fansubbies que falei e vai lançar no Telegram dia 10. Legal. Eu desço o Simba contra o olho do tigre, sessão da tarde. Lembro desse... Nossa, adoro esses filmes velhos, gente. Verônica, a melhor coisa é dropar a dança da fansubbies que eu não dropei e até hoje tenho raiva. Ah, o final, né? O pessoal tem raiva do final, né? Ai, meu Deus do céu. O Palace, né? Tá esquecido no tempo. Tá esquecido, gente. Tá complicado, né? Pessoal, ei, palmas. Exatamente, gente. Palmas que foi muito legal. Vou passar aqui o vídeo. Também tem um videozinho aqui com os visuais, eu acho, dos personagens. Nós vamos lá. Ai, eu quero espirrar. Não espira. Não espira. Olha que visuais lindos dos desenhos que eu fiz. Falei. 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 Amém. 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 Olha o platinado. Gente, esse aqui tem tudo para dar certo. Palmas, palmas. Fiz aí um videozinho com algumas coisas da divulgação. Temos trailer ainda para assistir que nada disso aqui foi trailer. Aquilo foi... Todos esses foram vídeos de divulgação, inclusive aquele que aparece o Deus da Guerra. Vou aqui começar a passar o trailer e conforme a gente for, né... Vou pausando, que vocês sabem que eu tenho que ir pausando, a gente vai... Deixa eu desmultar o desktop. A gente vai aí conversando, certo? Eu vou olhando aí os comentários de vocês sobre o drama, ok? Gente, esse aqui tem tudo para ser sucesso. Com certeza ele vai ser amplamente coberto aqui no canal, né? Vamos fazer reação, vamos fazer live, vamos falar muito deste drama. Ele tem toda aquela estrutura que eu amo, que vocês amam, que eu sei que muitos de vocês amam também. Vamos então aqui ver o trailer, ok? A capinha está aqui, está tudo certo. Vamos lá. O desktop está imitado. Maravilhoso, tudo ok. Vamos lá. Quero ver o trailer é muito bom. Gente, se for da mesma qualidade do amor entre o fado e o diabo, tá feito. Vai ser um drama aí que a gente vai se apaixonar. E que a gente vai falar muito sobre ele. Alessandra, é hoje que eu não durmo. Só porque vi o Zan ali. Alessandra, o deus da guerra, é um pão. Ah, não. Ele é a padaria inteira, concordo, né? Verônica, se eu não fosse ver, agora eu teria que ver. Tem que ver, gente. Isso aqui tem que ver. Josiane já entrou na lista e passou na frente. Desse jeito. Desse jeito, querida. Assim, que eu falei. Esse aqui eu sabia que ia ser, dos lançamentos, ele ia ser o lançamento aí top da semana. Com certeza. Alessandra, é pastel. Esse aqui é pastel chinês de qualidade. Né? Zan aliê. Que qualidade, né, gente? Aquela carne de qualidade, assim, de primeira. Ai, meu Deus. Ah, Alessandra, eu comi pastel de queijo. Cat, cadê o carimbo dele? Eu dei o Zan aliê. Eu dei o carimbo gostoso, gente. Assim, mas... Ele não tá aqui na foto, mas a gente faz de novo. Esse aqui, carimbo para o Zan aliê, tá? Eu acho que eu usei uma vez, mas a gente usa de novo, porque aqui a gente não economiza pra ele, não. É, eu dei o Zan, sabe se o Shain chegou a fazer cirurgia? Não que tenha sido divulgado, acho que não, é só uma questão de repouso mesmo. Né? Alê, antes tarde do que nunca, cheguei para o final. Bem-vinda, Alê, né? Boa noite, boa noite. É a minha primeira apoiadora do canal, bem-vinda. Chegou? O importante é que chegou. Pessoal, não esquece de deixar a curtida na live. No Shain, tem dois dramas na gaveta para estrear. Tem muita gente com drama na gaveta para estrear, né? Ele no trailer de Cune Palace tá maravilhoso. Pastel tudão, nossa. O Zan e Rê é muito lindo naquele drama, gente. O Zan e Rê é muito lindo demais, né? Ô, homem bonito. Vamos continuar aqui o trailer, vamos lá um pouquinho. Olha como ele tá lindo. São um casal destinado a passar pela tribulação. Ai, meu Deus, isso vai ser muito legal. Ai, meu Deus do céu, né? É, Alessandra, ele tá divulgando o Shain e o Misterioso Lotus, que é o que eu vou falar hoje. Onde vai passar esse tridama? Esse aqui, o EI, com certeza vai pegar e com certeza vai ter aí nos Telegrams da vida. Né? Alê, esse drama eu quero ver do Seven Times, né? Eu também quero ver, com certeza. Esse aqui a gente vai ver, gente. Esse a gente vai ver. Esse não tem jeito. Patrícia vai estrear amanhã? Exatamente. Alê, esse eu tenho esperado desde o final de Tio, que falaram que ia lançar legal. Então já é um drama que você tava aguardando. A Alessandra tá falando que as hostes também são lindas, que ela ouviu as duas hostes e até chorou de tão linda que é. Verônica, Maíra tem que fazer o carimbo, né? Aprenda roteirista por causa do drama Divino Destino. Final perfeito. Deixa eu chegar lá na live de Divino Destino, quem sabe acontece. Eu agora tô pensando em fazer o carimbo pastel de carne. Verônica, que arte linda, né? Eu também achei. Também achei as artes lindas demais. Ju, louca pra saber como eles se encontram e se separam nessas sete vidas. Ai, gente, vai ter muita treta, né? Muita choradeira, será? Ai, meu Deus do céu. Vai ser muito assim, né? Com certeza. Ená, eu espero que não estrague um drama como estragar o dragão. Eu também espero que não. A gente sempre tem esperança de que as coisas corram bem e dê certo, né? Exatamente, eu tô querendo ver isso, ver cada uma das sete vidas. Acho que vai ser interessante. Verônica, sete vidas pra gente sofrer. Com certeza. Vamos continuar aqui. Gente, isso que é uma diferença de idade de responsa. O que que ela falou? Que ela tinha 3 mil anos ou 5 e ele 50 mil. Isso é como a diferença de idade. A gente tá falando de diferença de idade lá na live de Hiden. Aliás, quem não viu a live de Hiden, assista aqui. Foi muito legal. Altas discussões. Nossa primeira live de drama moderno. Isso que eu chamo de diferença de idade. Valéria, mais um drama pra mim, a lista infinita. Um que eu vou acompanhar com certeza. Ale, dragão, nunca errou. Aprenda, dragão. Ai, meu Deus do céu. Vocês podem até colocar a culpa na roteirista, mas quem errou no drama foi o dragão. Elizabeth, vai ser sete sofrenças. Com certeza. Patrícia, esse tem tudo pra ser perfeito, só não pode dropar. Eu espero que eles façam ser perfeito mesmo. Li, Deus da Guerra era um fofo, mas eu gostava mesmo era o Don Funkin' Khan. Ai, com certeza, Li. Eu era time Don Funkin' Khan total, mas isso não me fazia admirar menos a beleza do Juan Lirio como Deus da Guerra. Ai, deixa eu ver aqui. Verônica, pão já era. Agora nesse grupo é pastel. É, agora aqui a nossa gastronomia é do pastel. Vamos continuar aqui vendo o treino. Olha que lindo os visuais. Gente, vai ser comédia, né? Gente, uma pegada bem cômica, né? O trailer. Ah, e tomara que... Assim, vocês sabem, né? Tipo, sério love, né? Pega aquela... No início é só sorriso, você morre de racha, tudo engraçado, daqui a pouco tu tá só chorando, né? Aquele... Eu ainda vou fazer uma live sobre dramas que eu comecei rindo e terminei chorando, porque tem vários que são assim, né? Alessandra, é a gastronomia inteira. Pois é, o chefe da Cat Merina que fica perdido aí nos papos do tudão. Ele tá achando que ela tá falando de comida e ela tá falando... Vocês sabem de quem, né, gente? O tudão é o nosso general gostoso do ciclo de fogo lá, né? Ciclo do amor, não é de fogo. Ai! Alê não vê graça no Zanly Red. Tudo bem, vocês sabem que aqui é aquilo, gente. Gosto, cada um vai ter o seu. Não vê graça, não tem problema. Não gosta, não gosta, gosta, gosta. É assim, gente. No gostei do Deus da Guerra, mais em Made Homes. Ok. Bel, e vai ser toque de caixa. 18 do 8 a 26 do 8. 36 episódios. Isso aqui é complicado, né? Esse negócio de largar os dramas assim da nossa cara. Cuspir, né? Como eu costumo dizer. Ai, fazer o quê, né? A Verônica. Que isso, Bel? Como vamos acompanhar? Ai, que negócio. Verônica, se vira nos 30. Oi, Marcos. Você chegou agora do trabalho. Bem-vindo aí de volta. Vi que você tinha deixado uma mensagem lá. Agora já tá na hora de descansar. Que bom. Alessandra. É quando começa e quando termina o drama. Exatamente. Cida, a arte é bonita como a fada e o demônio, né? Deve ser o mesmo artista. Se bobear, é o mesmo, né? O pessoal que fez a produção. Vamos lá. Aí, peraí. Deixa eu tirar aqui a mensagem. Vamos ver mais um pouco do trailer. Ah, ele é meio bicho, né? Ele se roçando nela. O visual tá ali. Vão ter várias reencarnações, assim. Como teve também, né? No Amor e o Fado ao Diabo. Porque tem aquela parte que eles passam no mundo humano, né? Mas você vê que eles vão ter reencarnações não humanas também. O que vai ser bem legal. Alô. 50 mil ainda não ganhou do atendente. 10 milhões de anos depois. Verônica. 7 é o número da perfeição, né? Éramos... Tem várias coisas que são sem referência ao número 7, né? Valéria. Oi, Valéria. Esse tá na pegada do drama Amor Estrelado. Misturando com o Amor e o Fado ao Diabo. Tá uma mistura boa. Tá uma mistura boa, hein? Bota tudo no liquidificador e pode dar bom. Se eles souberem fazer, vai dar bom. Ju, esse véio fez Babyliss na sobrancelha... Babyliss, né? Babyliss, né? Na sobrancelha. Morri. Verônica. Destinete começou tão bonitinho, bobinho. E depois estracelou nosso coração. Pisou assim. Ixmaga. Ixmaga. Nossa. Lembra, gente. Gervás até chorou na live lembrando da general. Coitado, Gervás. Até chorou na live lembrando da general de Destinete, né? Tristeza. Vamos continuar aqui. Ele é Deus da Guerra. Ele é Deus da Guerra também. Temos vários deuses da Guerra, né? O Zan-Li-Ri é Deus da Guerra. Esse aqui também é Deus da Guerra. Todo mundo é Deus da Guerra. Meu Deus do céu. Alessandra, como que é? Pô, o tio chinês tá enfeitado. Você viu como ele tá cheio dos parangolés? Tá todo enfeitado. Aqui ela também, nessa reencarnação que tá aqui na foto do trailer, né? Ela também é toda enfeitadinha, né? Bastante detalhe na roupa. Pessoal, não esquece de deixar a curtida na live, como sempre. Eu, Dessa, Maíra, queremos, precisamos da live de Divino Destino. Por favor, farei, eu farei. Eu queria fazer a live do Divino Destino no dia 2 do mês que vem. Só que eu tô com um problema. E eu queria muito que a Cristiane participasse da live, a Alessandra também. E as duas não vão estar disponíveis nesses dias que elas são chiques. Elas vão estar viajando. Então, eu provavelmente vou ter que remarcar. Porque eu não queria fazer a live sem elas. Ainda mais que a Cris é tão fã do ator, né? No Matian Yu. Então, eu tô revendo aí como que eu vou fazer. Que dia que eu vou fazer essa live. Ela, a princípio, tava marcada pro dia 2. Mas eu não sei se eu vou fazê-la no dia 2. Vamos ver. Lu, eu, Dessa, concordo também. Live do Divino Destino. Eu farei, gente. Só tô com esse probleminha aí. Que eu quero que algumas pessoas participem da live, né? E eu vou fazer um esforço pra que elas estejam aqui no dia. O Divino Destino foi esquecido no churrasco por causa de Mary Pop. Uma pena, porque é muito melhor. É, gente. Mas o Xiao dá ibope, gente. O que que eu vou fazer? Vai lá ver o número de visualizações dos vídeos que eu faço do Xiao. A gente... O canal aqui, a gente também tem que trabalhar com números, sabe? O Xiao é um cara que dá ibope. O que que eu vou fazer, né? É a Mary Pop, se ela dá ibope. Ele pode ser a Mary Pop, mas ele dá ibope. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos lá, mais um pouquinho. Beijo, beijo. Ah, General. Aqui tá mostrando as diversas vidas, eu acho. Vocês estão vendo? Vida do General, a vida ali como eles são eles mesmas. Tá mostrando aí as diversas vidas que nós vamos ter. Verânica, esse ancião tá com cara de ser o deus do casamento. Pode ser. Achei bem interessante a roupa dele, assim, bem espalhafatosa, né? Alessandra, parece Geli no amor entre... Ah, Geli, né? No amor entre fada e o diabo. Ah, sim. Pode ser, né? Uma roupa mais daquele povo mais do pavilhão, né? Que usava essas roupas mais parecidas com roupas tribais, né? Não necessariamente roupa de fada, nem do pessoal lá do povo da lua. Na minha opinião, o melhor do ano foi tio, mas Divino Destino tá em segundo lugar. Legal, Lu. Se verem o apelido do drama, vai chover hate, então. Ah, gente, hate sempre tem, sabe? Já tô acostumada. De vez em quando chove uns aí, né? Principalmente aqueles fandoms que eu já conversei, que tem uns fandoms problemáticos. Vamos continuar aqui. Mas eu nem ligo. Meu nome não é Rodrigo. Vamos lá. Demônio, Imperador. Gente, tem tudo pra ser um dramassa, hein? Visual maravilhoso. Ale, como tá a agenda das lives de sábado? Sábado, ah, como tá a agenda das lives de sábado? Esse sábado agora é a lenda de Youngly. O próximo sábado é Misterioso, Lost Casebook. E no seguinte a gente vai fazer a live extraordinariamente na sexta-feira e vai ser do Lost, do Lost You Forever. É essa sequência que tá. Que é justamente a sequência que vão tá terminando os dramas, tá? Essa semana é a semana de Youngly. A semana que vem é a semana do Trio Delícia, né? The Lost Casebook. E a semana seguinte é a semana do Lost You Forever, ok? Por enquanto tá essa sequência aí. A semana seguinte seria de Divino Destino, mas, contudo, todavia, entretanto, como eu não terei Cris e nem Alessandra para o dia 2, talvez eu escolha outro drama para estar falando nessa semana, porque eu gostaria que elas participassem da live sobre este drama. Verônica, eu não tenho como comparar o Divino Destino com Mary Pop. O Divino Destino é infinitamente melhor, né? Alessandra, Maíra, dia 9 de setembro, sábado, Divino Destino. O que que achas? Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Vou ter que jogar para o outro fim de semana. Deixar o dia 2. Aí no dia 2 eu vejo se eu falo da baunilha com morango, ou do lobo da 25. Vou ter que fazer isso. Vou ter que dar uma repaginada aí nos meus planos. Mas vamos lá. Continuando aqui. Gente, olha as roupas. Você sentiu? A Bel tá aí, Bel. Tá aí. Olha os tecidos, Bel. Bel, fala dos tecidos, Bel. Você viu o movimento dos tecidos? Os giros? A qualidade dos tecidos? Gente, é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Que coisa linda. Até vibrou agora. Nossa, esse drama tá com visual lindo. Você viu, Nath? Caraca, eu tô babando aqui. Tá impressionante. Que visual é esse. Agora ali os tecidos voando. A coisa mais linda. Cat, no mundo humano provavelmente vai ser onde eles vão sofrer. O humano só sofre, né? Cat, é onde? Fatos. Contra fatos, não argumentos. Cat, concordo totalmente com você. Valéria, o do Lobinho vocês estão acompanhando. O Lobinho eu tô vendo aos poucos, mas vai ter a semana dele. O Lobo da 25. Vai ter a semana do Lobo de 25. A Alessandra visual tá muito chique, com certeza. A Verônica do Lobinho tá bom, apesar da Prota irritante. Eu acho que ela tem que ser irritante, porque ela é filha da mãe dela, que era um cara que veio do futuro e blá, blá, blá. Vocês sabem a história do Go Prince Go, né? Então, aí a Bel, isso aí. Bel, tô passada. Tô passada também, Bel. Você viu que figurina é esse, menina? Gente do céu, a gente vai babar muito nesse figurino, Bel. Eu vou ficar só assistindo assim. Gente, que coisa linda. A Verônica, cada figurino mais lindo que outro. Exatamente. Alessandra, as coreografias também estão muito boas, né? Ju, pois é, qual o tecido dessas roupas? Sedas, sintéticos? Isso aí é um trabalho para a resposta da nossa querida Bel. Deixa ela responder aí, que eu já leio. Que ela que sabe aí dos tecidos. Não é muito o meu fator de conhecimento. Vamos terminar aqui o trailer, vamos lá. Ah, gente, parece muito aquele... Ah, ele deve ser o Simin. Será que ele é o Simin? Ah, gente, gente, gente. Desculpa aqui. Peraí, peraí. Peraí que esse merece palmas. Palmas, gente, pro crente. Uhul! Palmas aí, palmas. Meu Deus do céu, eu tô apaixonada. Apaixonada estou. Não é isso que eu quero abrir. É isso aqui. De novo, mais palmas. Gente, mais um drama aí pra nós babar com força nele. Tem tudo aí pra ser um dramaço. Tudo pra ser maravilhoso. Figurino. Tá divino. Os visuais dos efeitos estão muito lembrando. Realmente, a fada do diabo tá uma coisa linda. Nossa. Esse é disso que eu tô falando, gente. É o tipo de drama que eu amo. Esse é o grande lançamento que eu tenho pra falar da noite. E o último lançamento que eu tenho pra falar de noite. O último, mas o não menos importante. Eu diria que é o contrário. O mais importante de hoje. Né? Que com certeza aí, gente. Segunda-feira eu já vou estar fazendo reação. Não, tá? Ai, meu Deus do céu. A Odésia falou que ela tá assistindo o Lobinho da 25. Mas gosto mais do trio deles. É, que legal, né? Já tá apaixonada pelo drama também, né? Já tá apaixonada e nem vi. A Lu falou que o do dropinho ela dopou no final. É o Odésia figurinos caprichados, lindos, maravilhosos, Bel. E todas as vidas as roupas acompanham a mudança. Amor, isso. E eu também amei esse negócio do visual ser bem diferente. Alessandra, os clipes com as hoxas eu fiquei paralisada, admirando. Que legal. Alê, sem spoiler que eu vou ver o final depois da live. Ok, é sem spoiler, né? Eu também não posso tomar spoiler, né? Ainda vou fazer live no final, né? Lu, esse drama tem que lavar e passar a reputação do dragãozinho. Vamos lá. Alessandra, o tio Platinado tá enfeitado o drama inteiro, tá? Você viu, né? Ele é carnavalesco o drama inteiro. Verônica, o final de qual drama eu não posso dar spoiler? Do Lobo da 25, gente. A princesa e o lobisomem. Li, eu tô sentindo uma vibe boa que promete nesse drama. Eu também tô sentindo boa. E a Li também, né, gente? A Li também não vai dar spoiler que eu vou ver amanhã o último episódio. Aliás, gente, amanhã, excepcionalmente na quinta-feira, já vou fazer a live amanhã do último episódio de An-Li, tá? Vou fazer a minha reação ao último episódio. Jessica, I lost you forever. Estou viciada nesse drama, mas acho que minha expectativa vai ser quebrada em relação a quem ela vai ficar. E no episódio 28 começou as minhas lágrimas. É, gente. A Li é muito complicado. Com certeza vai ter muita gente com o coração partido. São muitas opções e muitas escolhas. Com certeza não vai dar pra agradar todo mundo com quem ela vai ficar no final. Valéria, o trio delícia é maravilhoso. Tô até atrasada no drama da Diraba por causa disso. Ah, tudo por causa deles, né? Tudo bem. Dizem as fofocas que o drama do Yang Yang com a Bailu é dessa mesma escritora esperando um dramaço. Drama histórico. Nossa, que maravilhoso, hein? Que legal. Alessandra, Anny deu bom. Anny deu bom, gente. Anny deu bom, né? Ah, já falaram que deu bom, né? Ju, o povo comprando aquelas roupas velhas e estragadas da Bailu e Cianga. E é isso. Só porque é de marca e perdendo essas roupas lindíssimas dos dramas. Coitado, não sabe o que estão perdendo. É isso mesmo, gente. Ale, eu estou esperando faz tempo esse drama do Love of Seven Ties, mas eu vou ter que esperar pra ver. Ok. A Verônica não tá acompanhando a Anny. Deixa eu ver aqui. Ale, acho que o drama Lost Forever está bombando. Na internet tá bombando, gente. Lost Forever tá bombando. E falando em Lost Forever, o que a gente vai ter agora? Falamos aí desse lançamento. Vamos passar para a próxima pauta. Já ficamos aqui um tempo longo aí nos lançamentos. Principalmente nesse que era o grande lançamento da noite.